Diga aí meu irmão, quanto tempo você sofreu? Aleluia Jesus! Essa dor que eu senti faz um tempo. Desse muito tempo são quanto tempo? Há um tempo do ano passado. Há um tempo do ano passado. É. Mas não tem nada pra Deus, nada não é difícil pra Deus. A pessoa tá doendo agora? Não, não. Glória a Deus. Pado Senhor Jesus, pra todos. Pados estão felizes por estarem aqui com Deus. Em praça pública, glorificando a Deus, a quem é devido. Deus grande. Aleluia Jesus! Eu estou feliz por estar aqui convosco. Aqui nessa cidade tão calorosa. Pela segunda vez ministrando a este ministério. É uma alegria, uma satisfação imensa. Está conosco a minha esposa, a missionária Jesus Lênia, a nossa Cíndia Zânia, a missionária Evani e a Eva. A gente acredita que Deus tem uma palavra a cada coração que está aqui. Basta você ficar atento. Se conversar não vai entender o que Deus tem para ti esta noite Se ficar no WhatsApp também não vai entender Em nenhumas redes sociais Porque Deus não vai falar através das redes sociais Deus vai falar aqui nesta noite ao vivo Por esse pequeno vaso O qual eu tenho escolhido Com muita alegria aos pastores que estão aqui Esta feita com o pastor José e a missionária eclésica Mais uma vez Facultou o convite E graças a Deus estamos aqui De bom grado Atendendo mais uma vez este convite É o pastor Melguia e a senhora Patrícia Que agora estão na sede Glória a Deus, Deus abençoe lá O trabalho de vocês E este trabalho aqui vai crescer também Vocês vão conseguir construir este templo Os demais pastores que estão aqui Os diáconos, o diácono Adriano Essa bênção É o canal de Deus Que abriu aqui As portas Aqui nesta cidade A glória de Deus Glória a Deus Diáconos e evangelistas que estão aqui A glória do Senhor E você que veio Você que está aqui Você é uma pessoa privilegiada Aos vizinhos aqui da congregação também Porque estão a ouvir a palavra não do homem Porque a palavra do homem não surte efeito Ao ouvir a palavra de Deus Querido Tem um tema específico nesta noite E esse tema Ele é bem oportuno Para os dias que nós estamos vivendo Em pleno século XXI Os dias atuais Esse tema Ele é oportuno Eu quero que você Abra sua Bíblia Em Isaías Capítulo 55 E somente o versículo 6 Deus usou A boca do profeta Isaías Para proferir A solução Para a necessidade Do tempo Do profeta E também Do tempo que nós estamos vivendo Então Isaías Capítulo 55 Somente o versículo 6 Buscai Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto Está perto Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Você sabia que A primeira parte Desta oração Desta frase É um apelo Para cada um de nós Buscarmos ao Senhor É uma oportunidade Ao qual Deus Abre Para o ser humano O ser que Ele criou Para que esse ser humano Tenha uma experiência Marcante Com o Deus Que o criou Para que este ser humano Tenha uma sensibilidade No mundo espiritual Com esse Deus que criou Para que esse ser humano Ele tenha Uma intimidade Com esse Deus Que o criou Se o menino Zim parar de bater Eu agradeço Meus obrestes estão aí Pé do menino aí Então buscar ao Senhor É um apelo Ao qual Deus abriu A todos aqueles Que querem ter Uma experiência marcante Com Deus Que querem ser Transformados Que querem ser Mudados Que querem ser Modificados Pelo poder Do nome do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Buscar ao Senhor Significa Que o nosso Tempo Ele é Limitado Deus Ele não vive Dentro do tempo Porque Ele é eterno Agora o tempo Serve para o ser humano O ser humano Ele vive Dentro do tempo E buscar ao Senhor É um tempo Ao qual Ele é Limitado Por isso Eu e você Nós Temos que aproveitar Esse tempo Eu e você Quando Paulo escreveu A epístola A carta Aos efésios No capítulo De número 5 E o versículo De número 14 Paulo diz Que nós Temos que Remir O tempo A palavra Remir No seu Original Significa Aproveitar O tempo Aproveitar A oportunidade Ao qual É aberta Buscar ao Senhor Eu e você Nós temos Esta Oportunidade Chega uma hora Em que todos Nós Temos que Enfrentar A justiça De Deus Todos nós Deus tremendo Aleluia Aonde a nossa vida Vai chegar Diante O todo Poderoso Por isso Nós devemos Buscar Duas coisas Primariamente De Deus Número O perdão E número Dois A graça Duas coisas Perdão E a graça De Deus Enquanto Ainda Temos Oportunidade A porta Da graça Ainda Está Aberta A porta Da salvação Ainda Está Aberta A porta Da transformação Ainda Está Aberta A porta Da mudança Ainda Está Aberta A porta Da modificação Ainda Está Aberta Porque Continua Aberta A justiça De Deus Ainda Não foi Manifesta Por isso Eu e você Nós temos Que buscar O perdão De Deus E nós Temos Que buscar A graça De Deus Aqui Não é Um apelo Para buscar Homens Uma Corsa É você Buscar Homens Seres Humanos Outra Coisa Outra Coisa Totalmente Diferente É você Buscar A Deus Quando você Busca Um homem Algumas Vezes Essa pessoa Ao qual você Está buscando Uma hora Ou outra Ela vai Te decepcionar Ela vai Frustrar Os planos E Deus Não faz Isso Por isso Querido Você que está Ouvindo Esta palavra É tempo De você Acordar É tempo De você Despertar Do sono Da negligência É tempo De você Despertar Desse sono Espiritual É tempo De você Despertar Da indolência É tempo De despertar Do relaxamento É tempo De perder É tempo De despertar De perder Tempo Com outras Coisas Desnecessárias Você E eu Nós temos Que buscar O Senhor Porque a porta Da graça Ainda está Aberta O prazer De Deus No decorrer Da história É revelar-se Ao ser humano Ao ser humano Deus de glória Aleluia Jesus Só teve um ser Ao qual Deus Fez Com suas próprias mãos A obra Prima de Deus Eu e você Nós estamos aqui Aleluia Buscar o Senhor Explicar A cada um De nós Que estamos aqui Nos confronta A cada um De nós Porque Significa Que nós devemos Se aproximar De Deus Glória a Deus Quando você Busca Ele Você está Decidindo Na sua vida Pessoal Que você Vai buscá-lo Você vai Obter Uma comunhão Com Ele Você vai Obter Uma intimidade Com Ele Você vai Obter Um conserto Com Ele E você vai Ver o que vai Acontecer Aleluia É se aproximar De Deus Ainda enquanto Nós temos Tempo Porque Deus Ele quer se aproximar Do ser humano E pra isso O ser humano Tem que tomar Uma decisão Pessoal De se aproximar De Deus Aleluia Todas as pessoas Que se aproximaram Todas as pessoas Que se aproximam E todas as pessoas Que se aproximarão De Deus Elas nunca Estarão Com as suas vidas Vazias Elas nunca Estarão Com a vida Do mesmo jeito Elas nunca Serão As mesmas pessoas Porque Deus Tem transformação Deus tem mudança Deus tem talento Deus tem dois Deus tem modificação Deus ele usa Ele levanta Ele salva Ele cura Ele batiza Com o Espírito Santo Ele revela Ele usa Esse pequeno instrumento Pra glória de Deus Glória Glória Então Enquanto você Tem tempo Enquanto eu Tenho tempo Vamos buscá-lo Oh Deus Porque Deus gosta De tuas coisas Dentre várias Dentre várias Que ele gosta Mas ele gosta De duas coisas Número um Perdoar Deus gosta De perdoar Glória a Deus Número dois Deus gosta De restaurar De restaurar Glória a Deus Perdoar Aquele A qual Se arrepende Glória a Deus Que maravilha Perdoar Aquele Ao qual Olha pra si Não para os outros Porque quando você Olha pra os outros Você aponta Os defeitos Dos outros E esquece Os defeitos Que você tem É olhar Pra você É fazer Uma introspecção É olhar Para dentro De ti Olhar pra ti E ver como você Está De uma vida Espiritual De uma vida Emocional E de uma vida Física Diante de Deus Aí você vai Chegar A conclusão Que você Precisa Urgentemente Do perdão De Deus Glória a Deus Deus grande Aleluia Por que que ele gosta De perdoar É porque ele gosta De ficar perto Do ser humano Aleluia a Deus Você pode ver que Quando Adão e Eva Te comuniam com Deus Diz A Bíblia Que Deus Visitava A um casal Todo dia No final Da tarde O que é isso? Comunião Deus ia lá Ia visitá-los Por que que Deus Gosta de perdoar? É pra isso Querido É pra que A sua Obra-prima O ser humano Ele sinta Essa necessidade Ele perceba Essa necessidade Do perdão De Deus E que ele Precisa Estar perto De Deus Perto De Deus Não é como Você ficar Perto Do ser humano Perto De Deus Não é como Você ficar Perto Da sua esposa O qual você Está casado Não é você Ficar perto Da sua namorada Perto do seu filho Da sua filha Do seu pai Da sua mãe Do seu tio Do seu avô Da sua avó Não é totalmente Diferente Estou falando Numa escala De valores Em que é Totalmente Diferente Você não pode Medir a sua Largura A sua profundidade A sua altura E também O seu cumprimento É isso que eu estou Estou falando Por isso que Deus Gosta de perdoar O inimigo Das nossas vidas Ele não perdoa Ele não tem misericórdia Ele não tem amor Ele não restaura Ninguém Agora Deus Não Deus gosta Deus gosta Aleluia Aprenda isso aqui Deus gosta De perdoar É por isso que Quando eu erro Quando você erra Em Eclesiastes O rei Salomão escreveu isso No capítulo 7 Versículo 20 Ele diz que Não existe nenhum ser humano Que habita Sobre a face da terra Ao qual não pegue Quando o ser humano erra Logo Pesa a consciência E o ser humano Ao qual tem o temor de Deus Ele busca O perdão de Deus E imediatamente No mundo espiritual É movido O sangue de Cristo E aí vem O perdão Para essa pessoa Por que Deus gosta De restaurar? Por que queridos? Tem uma lepra Ao qual A humanidade retorna Desde Gênesis capítulo De número 3 Chamado pecado Com a queda de Adão e Eva Tem essa lepra Ao qual destrói Ao qual rouba Ao qual furta Ao qual Aniquila A vida do ser humano Esfagaça Esfagaça Joga a pessoa lá embaixo É o pecado Esse câncer Espiritual Na vida de quem procura Sempre pecar Gosta do pecado Glória a Deus A vida Dessa pessoa Que ela habita No pecado Que ela vive Pecando Ele precisa De restauração Glória a Deus Ele precisa De uma mudança De uma mudança Interna De uma mudança Interior Uma mudança Do Espírito Santo De Deus Que implanta em nós O reino de Deus A salvação De Deus Dentro do ser humano Jesus disse Em João Capítulo 16 Versículo 7 Que quando Ele vier Esse ele aí É o Espírito Santo Ele convencerá O ser humano De três coisas Número um Do pecado Número dois Da justiça E número três Vai convencer Esse ser humano Do juízo É por isso que Deus Vai restaurar Porque Porque a pessoa Que vive no pecado Ela está espagaçada A pessoa Que vive no pecado Ela está escravizada A pessoa Que vive no pecado Ela é cavalo De satanás Como eu era E como muitos Eram aqui Mas nós Fomos Restaurados Nós Fomos Transformados Nós Fomos Modificados Pelo poder Do nome Do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Ao qual Restaura Todo ser humano Que se chega Diante dele Embora O pecado Tem um salário Tem uma recompensa Tem consequências Ruins E drástica A Bíblia diz Lá no capítulo 6 De Romanos Versículo 23 Diz que o salário Do pecado É a morte Embora Embora tenha Suas consequências Mas não Mas não é do prazer De Deus Cartigar O ser humano Não Não é do prazer De Deus Deus ele gosta Grave isso aqui De duas coisas Dentro do contexto aqui De perdoar E de restaurar Nunca esqueça Nunca esqueça Nunca esqueça Mais disso Ele quer abençoar Mas primeiro Ele precisa Apagar Todos os nossos Pecados O que que é no plural Porque o ser humano Ele é dividido Em três partes Primeiro É o estenção Lonicense Capítulo 5 Versículo 23 É chamada Tricotomia Para quem estuda A parte teológica Aí Paulo fala Dessa Tríplice divisão Aí aqui Está dizendo Que Deus precisa Apagar os nossos Pecados Está no plural Por que? Porque o ser humano Peca no espírito Peca na alma E peca no corpo E a ação de Deus É tão magnífica Tão maravilhosa Que ele perdoa No espírito Ele perdoa na alma E ele perdoa no corpo E aí você não dá Nenhum glória a Deus Está perdendo tempo Mas ele só faz isso Apagar os nossos Pecados Ele só faz isso Diante de uma ação Do ser humano Diante de uma ação Que o ser humano Tomar Deus vai reagir Com o perdão Com essa ação Pastor André A ação do ser humano Ele reconhece Que é pecador E ele necessita E ele precisa Se arrepender E ele precisa De um salvador Ele precisa De um perdoador Ele precisa De um restaurador E esse restaurador É Jesus Cristo Não Arrependimento Número um É rejeitar O pecado Número dois É abandonar O pecado Isso É arrependimento Isso é arrependimento Isso é arrependimento Todos nós Que fizemos A legislação Da nossa habilitação Existe uma placa Que ela É uma meia lua De curva Ó Começa aqui Ela é de 180 graus E termina aqui Sabe como é que significa O nome dessa placa Conversão Não é? Não são 360 graus Porque se fosse 360 graus A pessoa voltava Com o mesmo estágio Do que está saindo Do ponto de partida Não É 180 graus Isso é chamado De conversão A pessoa Sai do caminho Errado Sai da droga Sai da prostituição Sai do bar Sai do cigarro Normal Sai do Outro tipo de cigarro Dos entorpecentes Sai do caminho De trair sua esposa Ou vice-versa A mulher Trair seu esposo Sai do caminho Do roubo Sai do caminho Do furto Sai do caminho De ser mentiroso Sai do caminho De ser maldicente De falar mal Das pessoas Sai do caminho De fazer trabalhos Malinhos Para as pessoas Ela está nesse ponto Aí quando ela Tem um encontro Real e pessoal Com Jesus Cristo Ele sai do ponto A E vem para o ponto B Há uma conversão Na vida dele Porque ele encontrou-se Com o perdoador Da sua vida Ele encontrou-se Com o restaurador Da sua vida Ele encontrou-se Com o que Verdadeiramente Transforma A vida Do ser humano Então o arrependimento É isso Os frutos De uma pessoa Arrependida Ele tem que Rejeitar O pecado Ele tem que Enorjar Ele tem que Vomitar O pecado Ele tem que Rechaçar O pecado Ele tem que Aniquilar O pecado Ele tem que Distanciar-se Do pecado E o segundo fruto É abandonar As velhas Práticas Do pecado Abandonar É sair do ponto A Para vir para o ponto B É sair da estaca zero E ir para a conversão E ir para a conversão Talvez você nem saiba disso Você que está me ouvindo aqui Mas eu vou revelar algo Para você O que Jesus fez Jesus ele veio Morrer em nosso lugar Sabe quem era para estar pregado Naquela cruz Que não era dele A cruz era para Barrabás Não para Jesus Mas pastor Qual era a diferença Tinha muita Porque Barrabás Era mais alto Do que Jesus E Barrabás Era mais forte Fisicamente Do que Jesus Então A arte transversal E Aqui A vertical A horizontal E a vertical Eram maiores Do que Jesus E para adequar Jesus Nos furos Ao qual ali já tinha Até amarrar Os seus pulsos Para primeiro pregar Um lado Um lado E depois pregar O outro Um lado Deu certo Mas o outro Mas o outro lado Não deu Porque a cruz Era feito Sob medida Então se a cruz Era para Barrabás A cruz foi para Jesus E tiveram que deslocar E tiveram que deslocar As nossas transgressões As nossas transgressões Pregado Pregado E era para eu e você Nós estávamos pregados Mas sabe por que Que nós não estamos pregados Não estávamos pregados Há dois mil anos atrás Ou se fossem pregados Ou se fossem pregados O cartão O cartigo Pelos nossos pecados Devido a essa substituição Já foi pago na cruz Paulo disse Quando ele escreveu Aos Colossenses Lá no capítulo 1 Nós tínhamos Uma promissória Diante de Deus E essa promissória Ela foi rasgada Na cruz Nós éramos Devedores Diante de Deus E nós fomos Alcançados Pela graça De Deus E não vem dizer Que você é melhor Do que ninguém Porque ninguém aqui É melhor do que ninguém Não define Nada disso Não define Nada disso Diante do homem Para com Deus Diante de Deus Para com o homem Não significa nada Isso é graça Graça significa Favor e merecido De Deus Favor e merecido De Deus Se você Se tem um João Aqui nesta noite O nome João Significa graça Se você não sabe O favor e merecido De Deus Ele nos alcançou É por isso Que nós estamos Respirando Sem auxílio Do balão de oxigênio É por isso Que nós não estamos Na UTI É por isso Que nós não estamos No CPI É por isso Que nós estamos Aqui glorificando A Deus Em praça pública E dizendo Que nós estamos Perdoados E restaurados Porque Ele Nos alcançou Quando nós chegamos Ao processo de arrependimento Nós não somos Condenados Pelos nossos pecados Logo que Ao processo de arrependimento Os nossos pecados Eles foram julgados No tribunal da cruz E aí Nós recebemos O perdão de Deus O perdão de Deus Ele pagou um alto preço Quem aceita Esse sacrifício perfeito E único Ao qual Jesus fez Não precisa mais pagar Nenhum preço Glória a Deus Não precisa Se você Buscar Como eram feitos Os sacrifícios Da antiga aliança A lei mosaica Eram feitos Repetidas vezes Não para tirar Era só para cobrir Porque uma coisa é cobrir Outra coisa é tirar E Jesus Como sumo sacerdote Como cordeiro Pascual de Deus Como cordeiro Mudo de Deus Que foi a um matadouro Sem reclamar Esse sacrifício Esse sacrifício Maravilhoso Maravilhoso Magnífico Perfeito Uma única vez Quem aceita Porque Deus Porque Deus Quando nós buscamos a Deus Encontramos a salvação Encontramos a salvação Quando nós buscamos o homem Encontramos a decepção Encontramos condenação Encontramos julgamento Quando buscamos a Deus Nós encontramos a salvação Porque Deus Não olha para os defeitos Que você tem Ele olha Para a solução Que ele tem Para a tua vida Que é Quando ele olha Para o pecador Ele sabe Que o pecador Tem uma necessidade E a maior necessidade Quem vive no pecado É que ele precisa Da salvação De Deus Glória a Deus Glória a Deus Essa só é a primeira parte Buscar aí ao Senhor Enquanto se pode achar Agora vamos ir para a segunda A segunda Enquanto se pode achar É também porque Deus é justo Porque ele sabe Que o homem está Limitado ao tempo E Deus não está Limitado ao tempo Porque ele vive Na eternidade Mas Deus é justo Ele não tolera Aquele que se acomoda Com o pecado Deus ele não tolera Se você quer viver Uma vida dúbia Eu estou na casa de Deus E aí eu estou Na bagaceira do mundo Esquece isso Porque Deus não tolera Aquele que se acomoda Com o pecado Ou você é Ou você é ou não é Ou você tem Ou não tem Ou você foi mudado Ou não foi mudado Não existe uma coluna do meio Não Só existe De dois caminhos Só existe o Senhor E o inimigo Só existe o céu E o inferno Só existe o pecado E a salvação Ou você escolhe Servir a Deus E ganhar salvação Ou escolhe Perder a salvação E viver aí no pecado Eita glória Forte Verdade Jesus Aquele que Não reconhece Que é pecador Eles não reconhecem Que são pecadores E nem querem mudar de vida Para você que não sabe Para você que não estuda a palavra Eu vou dizer para você Existe um juízo final Está lá em Apocalipse capítulo de número 20 Versículo 11 ao versículo 15 Esperando todos aqueles que não reconhecem Que é pecadores E que não querem reconhecer Que precisa mudar de vida Ali Tiago É Tiago Deus Ele quer perdoar Mas se Ele não pode perdoar Quem não se arrepende Existe uma conexão de decisão Existe a decisão humana Existe a decisão de Deus O homem decide Eu sou pecador O homem decide Eu preciso de perdão O homem decide Eu preciso de transformação E a reação de Deus Deus decide também Perdoar o homem Deus decide também Restaurar o homem Deus decide também Transformar o homem Deus decide também Lavar o homem Purificar a Ele Batizar com o Espírito Santo Escrever o nome dEle No livro da vida E quando Jesus vier Ele será Arrebatado Cristo de Nazaré Glória a Deus É forte papai Verdade E para nós sermos salvos Para nós entrarmos lá Nós temos que passar pelo dono do céu E quem é o dono do céu? Quem é que tem a chave? Muitos dizem que é Pedro Não Pedro não tem a chave Não Pedro não tem a chave Quem tem a chave É Jesus Glória a Deus Foi Ele que fez o sacrifício Verdade Não foi os irmãos dEle Glória a Deus Não foi a mãe dEle Não Foi Ele Foi Ele que fez o sacrifício Glória a Deus Aleluia Foi Ele que fez o sacrifício Verdade Nunca se esqueça disso aqui agora Há um tempo limitado Para o arrependimento Há um tempo limitado Deus limitou A porta ainda está aberta Sabe quando Paulo escreveu A segunda epístola aos Coríntios Capítulo 6 e o versículo 2 Sabe que tempo Paulo usa Para a salvação Do ser humano? Ele diz que o tempo É agora Não é hoje Hoje tem 24 horas É agora Paulo sabendo a necessidade Pelo Espírito Santo A necessidade de um jeito Que o tempo de arrependimento É alimentado O Espírito Santo Bradou dentro dele No interior Na inspiração Disse para Paulo Escreve aí O tempo de salvação É agora Glória a Deus A missionária Malene Que mora ali em Imperatriz Amiga nossa Veio de Rondônia E ela trabalhou Numa das mineradoras De um minério Que só tem naquela região Casterita É o nome do minério E aí Muito profundo 400 metros As caçambas Tinha que entrar Para tirar o minério E vir Uma multidão De trabalhadores E ela Nova convertida Sempre evangelizava Aqueles que estavam Afastados E aqueles que nunca tinham Feito um compromisso Com Deus Olha para mim aqui Por favor Olha para mim aqui Os distraídos Olha para mim aqui E aí Ela abordou Um rapaz Cabeludo Barbudo E ela disse Olha fulano De tal Por que que você Não entrega Sua vida Para Jesus Nova convertida Não sabia muito Explicar Acerca da Bíblia Então tinha a experiência Ao qual nós temos De estudo profundo Da palavra de Deus Para explicar E aí Aquele rapaz Ele pega A sua carteira Ele pega A sua carteira Abre a sua carteira E lá está A foto dele Da mãe dele E do pai dele E a foto dele Que está Naquela carteira Era ele Cantando Na casa De Deus E por muitos anos Ele estava Afastado E isso Era uma sexta-feira E ele disse Olha Malene Eu já servia a Deus Por tantos anos Eu era músico Dentro da casa de Deus E hoje Eu estou afastado Aí a Malene Disse Na urgência Do arrependimento Por que você não se decide Logo Ainda hoje E aquele rapaz Disse Hoje não Como muita gente Gora de dizer E ele disse Não, mas Hoje não Mas eu farei Uma surpresa Para os meus pais Eu cortarei Eu cortarei O meu cabelo Vou tirar A barba Vou tirar Os dois fringos Que uso Aqui em cada orelha E aí No domingo Eu farei Uma surpresa Para os meus pais Quando eles me virem Entrando na casa De Deus Eu vou me reconciliar Só que o ser humano Ele está limitado Ao tempo O ser humano Ele não conhece O futuro Eita glória Só Deus Conhece o futuro É verdade papai No momento Ao qual Eles estavam No refeitório Uma multidão De pessoas De trabalhadores Em fila indiana Uma daquelas Caçambas Carregando Duas toneladas Do minério Casterita Perdeu o controle Perdeu o controle E aí Saiu Atropelando Aquela multidão Ao qual Estava no refeitório E morreram E morreram Onze pessoas E uma delas Era Esse rapaz Só Só dos Só a Marlene Morreu E Deus Ressuscitou Da pedra Só ela Os outros Dez Foram Para a cova E aquele rapaz Esperava Domingo E era uma sexta Feira Olha A urgência Olha A necessidade De arrependimento Porque é um tempo Limitado Ao arrependimento A um tempo Limitado E aquele rapaz Perdeu o tempo Com aquelas Ele Mas nove Pessoas Perderam O tempo Infelizmente Deus Deu a oportunidade Mas Ele Não Abraçou A oportunidade A porta Da graça Fechou-se Para ele E para os seus Nove Amigos Deus Não Vai Esperar Você Para sempre Aprenda Isso aqui Ele Não Vai Te Esperar Você Para sempre Ao Tempo Determinado Um Tempo Determinado Glória a Deus Glória a Deus Tome Cuidado Nisso Tome Cuidado Nisso Ao Tempo Determinado Mais cedo Ou mais tarde Os seres humanos Prestarão Conta Diante De Deus Para os salvos Para aqueles que Reconheceram o sacrifício De Jesus Será um dia de grande Alegria Dia de gozo De contentamento De esperança Porque Ao invés de condenação O salvo Ele vai receber A vida Eterna Mas 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 Não recebeu Quem Rejeitou Quem Banalizou Quem Escolachou A decisão De arrepender-se Diante de Deus Sabe o que vai acontecer? Vai vir O cartivo Eterno Aquilo que está em Hebreus Capítulo 9 Versículo de número 27 E o versículo 28 Ao escritor Aos Hebreus O escritor anônimo Ninguém sabe Quem foi que escreveu A carta aos Hebreus Ele disse Que A pessoa morre Uma vez só Depois Vígula Segue-se o juízo Olha a urgência Olha a urgência Da salvação Não é tempo De ninguém Brincar De ser crente Não é tempo De ninguém Enganar A si próprio Porque Deus Não engana É tempo De viver Uma vida Plena Uma vida Consistente Uma vida Transformada Demonstrando O fruto Digno De arrependimento Que são O caráter Os frutos Que demonstram Que a pessoa Verdadeiramente Ela foi transformada Pelo poder Do nome Do Senhor Jesus Fiquem em pé Nesta noite Levante a mão Comigo As pessoas Espera aí Deixa eu Dizer o que é As pessoas Que estão Afastadas Do caminho Do Senhor Levante a sua mão Você que está Afastado Se tiver Alguém Aqui Eu quero Conhecer Está aqui Este casal Tem mais Alguém Tem mais Alguém Que já Foi Participante Da casa De Deus Dos benefícios Espirituais De Deus E aí Está afastado Se tiver Levante a sua mão Levante a sua mão Só o casal Aqui Eu quero Convidar vocês Para o perdão E para a restauração Quero convidar vocês Todos Quando eu olho Para o meu passado Me dá nojo Quando eu Faço uma retrospectiva Eu olho de onde Deus me tirou Só serve mesmo Para testemunhar Da graça de Deus Mas a gente Nossa De onde foi Que Deus nos tirou E a gente Vê Hoje Onde nós Estamos Pela graça De Deus Pelo amor De Deus Pelo perfeito Receberem o perdão E receberem também A restauração Esta noite Ainda Esta noite Ainda esta noite Olha orando Olhos aí Vai orando Feche seus olhos E ore Não perca Tempo olhando Para outras coisas Que não tem nada a ver Vai orando Vai orando Porque Deus Ele quer ministrar perdão E também Restauração Sobre a vida De vocês Ele quer Colocar Nos eixos Aquilo que está Fora dos eixos Ele quer Engrenar A engrenagem Que está Fora do lugar Ele quer Juntar As peças Do quebra-cabeça Chamado Vida de vocês E tirar Do Embaraço E colocar No seu devido Lugar De encaixe É isso que Ele quer fazer E muito mais À medida que for Dando lugar Para ele Perdão E restauração Primariamente São as duas necessidades Que ele quer Suprir Perdão E restauração Religar Religar A comunhão De vocês Com ele Religar A cortada Glória a Deus Foi cortada Com o cordão Umbilical No mundo espiritual Se o casal Quiser Nós estamos Prontos A orar A interceder Por vocês Estamos aqui Para isso Estamos aqui Para isso Para isso Interceder Ministrar O perdão De Deus E a restauração Segundo Quem está Precisando De uma cura Divina Eu quero que você Chegue aqui Na frente Por favor Quero orar Por você E com você Você que está Precisando De uma cura Divina Vamos orar Por você Esta noite Tem mais alguém? Além dos dois Aqui Os dois irmãos Tem mais alguém? Venha Se você estiver Precisando Alguém dos irmãos Sente dor Agora? Algum dos irmãos? Mãe Sente dor Alguns dos irmãos Ou não? Mãe 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 O jovem senhor Está reconciliando? Como é? Está Contando Depois Depois Eu converso contigo É gastrínio No evento Aqui Depois a gente Conversa Levante sua mão Aqui Coloque a mão Coloque a mão Na enfermidade Coloque a mão Na enfermidade Se vocês Acreditarem Essa enfermidade Desaparece Agora Se vocês Acreditarem Só depende Da fé De vocês Se vocês Acreditarem Nós vamos Repreendendo O nome Do Senhor Jesus No nome De Jesus Levante sua mão Aqui Com a minha Levante sua mão Com a minha Vamos orar Pelos Nossos irmãos Vamos orar Pelos nossos irmãos Vamos repreender As enfermidades Que não pertencem a eles Fique em pé Meu irmão Fique em pé Por favor Você não está mais cansado Do que eu não Eu garanto isso Porque desde cedo Que eu me projetei Dormir tarde Acordei cedo Para projetar Para vir para cá Desde cedo Eu garanto Que você Não está mais cansado Do que eu não Pode ter certeza disso Levante sua mão E você Que está aí atrás Vamos ministrar Cura divina Um dos presbíteros Põe o olho Na testa De cada um deles Um dos presbíteros Por favor Continue com a sua mão Levantada A Bíblia diz Lá em Mateus Está no capítulo Número 18 Número 18 Nós temos o poder De ligar E de desligar O poder de ligar E de desligar Aqui na terra A igreja tem esse poder Essa autoridade Pai querido Pai querido Toda enfermidade Ao qual está Ao qual está alojada A eles A eles Meu Deus As nossas Diz a tua palavra Isaías capítulo 53 E o versículo 4 e 5 Ao qual tu levates Para a dura cruz Ao qual nós fomos sarados Aleluia Pois aperta aí agora No nome de Jesus Diz que era Estava com as dores Frequentes Esses dias Então aperta aí Esse negócio Agora Vem aqui Vira para o pessoal Fica perdendo tempo Com outras coisas Eu estou vendo gente Mexendo no celular Eu estou vendo gente Preocupada com a comida O que vai comer Eu estou vendo Daqui Daqui eu estou vendo Daqui E aí olha o que aconteceu Com ele Agora Agora Não é amanhã não Não é amanhã não Não é amanhã não Agora Ou Deus faz Ou Deus não faz Diga aí meu irmão Quanto tempo você sofreu Aleluia Jesus Essa do que eu senti Quanto tempo Esse mundo tem Quanto tempo Desde o ano passado Até do ano passado É Mas não tem nada para Deus Nada não é difícil para Deus A perda está doendo Agora é Deus Agora é Deus Acabar e você fica perdendo tempo Quantas coisas Que não tem nada a ver Glorifica o nome do Senhor Porque Ele está aqui No nosso meio Eu perguntei de propósito Que era para isso Por isso que eu perguntei Que era que sentia dor Que era para fazer um teste agora No nome precioso E bendito de Jesus Glória a Deus Aleluia Eu quero chamar todos aqui Agora eu quero fazer A última oração Aí você vai estar liberado aí Para você ir embora Para comer Você vai estar liberado Para ir somar Com a construção Dessa equipe Vem aqui todos aqui A última oração Eu faço Agora Última oração Os irmãos não sabem o que é todos não A palavra todos Você não sabe o que é todos não Vocês que estão aí atrás Você não sabe o que é que significa todos não Todos Aleluia Glória a Deus Você não sabe o que é que significa todos não Deus te maravilha Aleluia Aguenta a pancada Aguenta a pancada Que eu não vim brincar não Tem coisas muito sérias Para realizar a imperatriz Fazer a imperatriz Eu não vim brincar não As coisas de Deus Eu não trato como brinquedo não Sei de onde foi que Deus me tirou Há 26 anos Que eu faço a obra Sei de onde foi que Deus me tirou E quando Ele me tirou Eu ouvi a vó dele Ninguém pregou para mim Não precisou ninguém me evangelizar não Em pessoa Eu em lugar nenhum Dentro de igreja É encruzada Nada disso Ele falou comigo Dentro de uma festa Glória a Deus Glória a Deus E essa voz que eu ouvi No ano de 97 Ainda hoje Eu ouço ela Em 2023 Glória a Deus Só para vocês termos acertar Da onde foi que Deus me tirou E eu nem contei o testemunho não Vou contar o testemunho Eu quero dizer para o varão Aqui O varão que está aqui Olha, estão me arrepiando Mas eu quero dizer para ti Mais de uma pessoa já Eu não sou a primeira Varão É só você colocar na brecha É só você colocar na fenda da rocha Igual Moisés se colocou Quando Moisés se colocou Ele viu as costas de Deus Tu és um sério candidato Para Deus te usar também Aqui na face da terra Grava isso que eu estou te falando aqui Eu não estou te falando Para massagear o teu ego Não Não Aleluia Eu não preciso disso Tu és um sério candidato No meio dessa multidão aqui Deus quer te usar Mais uma vez Deus usa um dos seus vasos Para falar contigo Confirmando Eu não sou a primeira pessoa Que está te falando isso É verdade ou não é? Diz aí se eu estou mentindo É verdade E eu não sei Nem quem é o varão Nunca nem Você nem onde é que ele mora aqui Aleluia Aleluia Nem o pastor José Eu não sabia onde é que ele mora Nem o Adriano Estou sabendo agora O pastor José Depois eu vou ver A casa do Adriano Na outra rua Linha É a menina Deus vai te usar Leve o processo de oração Processo de jejum No recôndido Lá do teu quarto Escolhe o local Da tua casa E escolhe o horário E entra para falar com Deus E se desliga De toda a rede social Se desliga De toda Comunicação humana E entra em audiência Com Deus Aleluia Não só uma vez Mas várias Glória Aleluia Quanto mais depósito Quanto mais investimento De oração De jejum De cântico De louvor De adoração De dedicação Vai chegar o momento Que tu vai ter essa certeza Que eu tenho hoje E há muitos anos atrás Porque Deus não me usa Desde agora não Há anos atrás Você vai ter essa certeza Quando Deus vai te usar Quando Deus vai te usar Agora por que eu estou falando De dentro e a multidão Porque ele conhece A intenção Do teu coração O teu coração Ele queima Para fazer a obra de Deus O teu coração Ele queima Para ganhar Pessoas para Jesus O teu coração Ele queima Para pregar A palavra de Deus Arde dentro Arde dentro dele Pastor meu Deus Arde dentro Deus O Senhor está mostrando A estrutura Interna O âmago da alma Dele A intenção Do teu coração Do teu coração Que nem um homem Sabe Só se Deus revela É por isso que Samuel Pastor meu Ele errou Quando ele foi escolher Um dos filhos de Jessé E Deus teve que Repreender Dizer Samuel O homem só vê A parte exterior Mas eu vejo Eu vejo O interior O interior Amém Tem mais vasos aqui Nesta noite Tem mais vasos aqui Nesta noite Que Deus está Esperando Deus está tendo Paciência Que é chamado De longa unidade Que é a paciência Meu Deus Está esperando Está esperando O que pastor Me diz aí O que ele está esperando Tu tomar Uma decisão De querer Ser usado Na presença De Deus Glória a Deus Aleluia 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 Deus Graças Oh glória Aleluia Senhor Glória Aleluia 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 Amém Tem mais vasos aqui Nesta noite Tem mais instrumentos De Deus Que esta noite Aleluia 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 E Deus já está Tocando E está queimando O coração dele E o coração dela Não é eu que faço isso É o Espírito Santo Trazendo a convicção Para ti Aleluia Aleluia Levante sua mão aqui Obrigada 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 Deus Ele vai destruir Trabalhos Esta noite Feito Para o teu insucesso Pessoas Próximas de ti Que não querem ver O teu sucesso Ele quer ver o insucesso Ele quer ver o infotúnio Aleluia Jesus Mas não vai conseguir Com aquela música Que a gente canta Não vai conseguir O inimigo tenta O inimigo se levanta Mas para ter dois trabalhos Primeiro de se levantar Segundo de cair Oh glória Aleluia Eu quero dizer que Aleluia Há miríades E miríades de anjos Aqui Cercando este lugar Não pastor Explica aí O que significa miríades Milhares 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 Nós estamos bem Acobertados No mundo espiritual Pode ficar tranquilo E tem a presença Do altíssimo Que conduz Desperta enquanto é tempo Busca ele Façamos a obra de Deus Enquanto é tempo Para a glória de Deus Para a glória de Deus 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 ele vai Ele vai fechar covas Aqui esta noite Vai fechar covas abertas Aqui esta noite Vai destruir Trabalhos Tentos Vai destruir Vai desfazer Porque não é maior Aquele que faz É maior Aquele que desfaz Ele vai fazer Esta noite Glória a Deus Porque Ele é bom E nós estamos servindo a Ele Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia a Jesus Aleluia Olha uma potência aqui De Deus Olha uma potência aqui De Deus aqui Uma potência Usada aqui na terra Na mão de Deus Uma dinamite espiritual Nas mãos de Deus Glória a Deus Olha uma delas aqui Que Deus vai usar Para desfazer os trabalhos Glória a Deus Aleluia a Jesus Está aqui Está aqui Está aqui Glória a Deus Glória a Deus Levante a sua mão Nós não estamos brincando Nós estamos aqui Debaixo da chequenade de Deus Debaixo da nuvem de glória de Deus Debaixo da presença Dele aqui nesta noite Marcante maravilhosa Pai querido Pai santo e Pai justo Eu quero te agradecer Pelo teu exército Que está aqui Senhor Pelo teu exército Que está aqui esta noite Um dos teus exércitos O exército O exército aqui na terra É a tua igreja militante Que está aqui E não adianta o inimigo Se levantar contra esse exército Não adianta o inimigo Minar contra esse exército Não adianta o inimigo Querer barrar esse exército Não adianta o inimigo Querer interromper a marcha triunfal Deste exército Porque quem está na nossa vanguarda Quem está na nossa frente Abrindo o caminho Abrindo as trincheiras Do mundo espiritual Chama-se general por excelência General espiritual O todo poderoso Jesus Cristo de Nazaré Que está na frente desta igreja Que é o dono desta igreja Que é o dono deste povo Te prepara crente Porque Deus ele vai te usar De uma forma especial Nesses últimos dias Aqui na igreja Aqui na terra Tu serás um canal Aqui em Davinópolis E tu serás um canal Para outras cidades Em outros estados Deus ele vai te levantar Você que tem sede Você que tem fome Você que tem Que almeja Você que o teu coração Arte Para ser Uma bomba atômica Para ser Uma potência Na mão de Deus Para ser um vaso escolhido E usado Pelas mãos Magníficas do Espírito Santo Te prepara Te prepara Deus está selecionando Algumas pessoas aqui Que tem sede Esta noite Algumas pessoas Que tem fome Algumas pessoas Ao qual ele vem E se coloca sozinho Diante de Deus E se coloca À disposição de Deus E na sua oração Ele clama Ele diz Ele levanta Sua voz E diz Deus usa-me Usa-me Senhor Usa-me como instrumento Na tua mão Eu quero ser usado Nas tuas mãos A resposta de Deus Chegou hoje Para ti A resposta de Deus Está sendo ministrada Ao teu coração Ele vai te usar De uma forma especial Ele vai te usar De uma forma Extraordinária Ele vai te colocar Em posição Que tu não estás Nesse exato momento Ele vai colocar Você perante Muitas pessoas Ele vai colocar E usar pessoas Para te ajudar Nessa caminhada Ministerial Deus Desfaz as obras Do inimigo Esta noite Ainda esta noite Desbarata Meu Deus Aniquila Joga por terra Lança no abismo Todo intento Toda intenção Todo projeto Todo aquilo Que foi arquitetado Tudo aquilo Que foi planejado Tudo aquilo Que foi Em forma de reunião Senhor No mundo espiritual Entre a potestade principal O príncipe dos demônios E também as potestades Os demônios menores Lança por terra Senhor Toda a ação Do inimigo Todo intento Todo projeto Todo designio Todo aquilo Que ele planejou Para destruir A marcha triunfal Desta igreja Todo levante Do inimigo Vai cair Por terra No nome do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Porque a vitória É nossa Ele está conosco E maior É aquele que está Em nós Do que o que está No mundo Diz a Bíblia Em 1ª de João 4 e 4 E nós estamos aqui Fazendo a vontade Dele Senhor Fecha Meu Deus As covas Abertas Meu Deus Fecha Para a glória E o louvor Do teu santo E precioso nome Meu Deus Venha de uma forma Especial Meu Pai Livra os teus Filhos De acidente De incidente De tudo Aquilo Ao qual De toda Arapuca E tudo aquilo Que o inimigo Intenta Projeta Lança Permite Coloca Mas que os teus Filhos não venham cair No laço Do passarindeiro Na perte peniciosa Senhor Nos convites Do mundo Pelo poder E autoridade Do nome de Jesus Extermina Meu Deus Extermina Meu Deus Extermina Meu Deus As obras do inimigo Ainda esta noite Com as suas Respectivas famílias Aqui está Os teus filhos Representando As suas Respectivas famílias Em o nome Do Senhor Jesus Como ministro Da tua palavra Como ministro Da tua palavra Nós declaramos A vitória Para o teu povo Nós declaramos A vitória Para o teu povo Triunfo Para o teu povo Nós declaramos No nome do Senhor Jesus 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 Diga-me igreja Diga-me igreja Diga-me igreja Diga-feira Diga-me igreja A CIDADE NO BRASIL